Como ser contratado pelo Quai? Salve pessoal, Beleza Pipoca aqui. Pois é, pessoal. Utilizando o aplicativo Quai, você passa por alguns vídeos, pelo menos eu estava passando, onde algumas pessoas estavam falando a respeito de contrato pelo Quai. Também contrato por outras agências, né? Mas o que me interessava mais era a respeito desse tal contrato pelo Quai. Nesses vídeos, pessoal, as pessoas meio que não explicam direitinho como é que é. Mas aqui eu vou estar explicando pra vocês porque eu recebi, pelo menos ativou aqui no meu, pra eu poder ver as tarefas e o que precisa pra você ser contratado pelo aplicativo Quai. E, pessoal, muito interessante isso porque quando a gente olha outros aplicativos, meio que não tem isso, né? E o aplicativo Quai, desde o começo até agora, você consegue ganhar dinheiro tanto assistindo vídeos, né? Ganhando os Quai Golds, como também com código de convite. Mas, pessoal, sempre tem diversas tarefas aonde os criadores conseguem ganhar dinheiro. Fora isso que eu acabei de falar pra vocês. Que seria como se fosse os contratos, mas tem outras coisas também, porque tem sempre novas promoções que o aplicativo faz, né? E eu tô trazendo muitos vídeos aqui no canal porque tá aparecendo muitas promoções, muitas oportunidades e eu quero trazer pra vocês. Por isso, eu peço só pra vocês deixar o like aí no meu vídeo pra poder ajudar aqui com o meu trabalho, né? E também se inscreve no canal, beleza? Pra quem não conhece o aplicativo Quai, é um aplicativo de vídeos curtos, aonde você consegue postar vídeos, assistir vídeos e ter um engajamento muito bom. A forma de entrega orgânica do aplicativo, pessoal, é muito sensacional. Às vezes você vai postando seus vídeos e aí quando você vai ver, meio que viraliza, né? Você pega mil, dois mil, dez mil visualizações. Então você que tem, assim, uma certa criatividade, manda fazer alguma coisa, manda fazer algum tipo de arte, aproveita esses aplicativos, aproveita o Quai. E pra você que tem uma marca, que tem uma loja, também é fundamental você estar nesses aplicativos, beleza? Então eu vou estar deixando aqui na descrição o link pra vocês poderem estar baixando. E tem também o meu código de convite, né? Aonde que na moedinha de promoção, você consegue entrar lá e colocar o código de convite. Pois bem, pessoal, aí do lado vocês estão vendo o meu perfil, né? Você, se quiser me seguir, arroba pipocanelaineyt. Me segue aí, pô, me ajuda aí quase batendo 11 mil seguidores, né? Pessoal, ó, como eu falei, a entrega orgânica é sensacional. Vocês podem ver aí pelas visualizações dos meus vídeos, né? E aqui na moedinha, aqui, ó, no Quai Bônus, né? É onde a gente consegue ver todos os bônus que estão rolando no aplicativo, né? Atualmente a gente tem esse aqui, ó, Reve Todos os Produtos Grátis. Temos também aqui de convidar usuários e temos também de 10 milhões de Quai Golds, né? Aqui o programa de olheiro também. Tudo eu já fiz vídeo, né? Então vai estar mostrando aí no decorrer do vídeo, mostrando os cards. E se você quiser assistir esses outros vídeos, vai me ajudar muito, beleza? E como eu falei, ó, o código de convite, você pode estar colocando também o meu código aqui que vai me ajudar. Você vai ter o seu código e fica à vontade pra poder compartilhar, beleza? E pessoal, ó, dá pra você ganhar dinheiro com o código de convite e com Quai Golds, né? Conforme você assiste o vídeo, faz algumas tarefas, as pessoas te impulsionam. Você vai acumulando Quai Golds e vai trocando, né? Vocês estão vendo ali que eu tenho Quai Golds, né? 4.900 e eu tenho 19 reais de saldo, né? Então eu troco aquilo dali, pessoal, vou ficar com 49 centavos, né? Deixa eu mostrar aqui pra vocês rapidinho, ó. Só pra vocês terem uma ideia, beleza? Vou aqui em converter, beleza? Converter, ó, 49 centavos, vai ficar 19 reais e 56 centavos, né? Isso daqui também, pessoal, eu consigo sacar. Então eu aperto aqui em sacar, seleciono aqui o valor que eu quero e eu tenho saque via Pix, né? Eu tenho diversos exemplos aí no meu canal. Eu vou deixar acumular 20 reais pra poder sacar depois. Mas, pessoal, tem como você ganhar dinheiro sendo um criador contratado pelo aplicativo, né? Aqui, pessoal, o que eu acho muito bacana desse aplicativo, ó, a gente tem o central de criadores, né? Então aí, ó, você aperta em central do criador aqui e tem muita coisa. Não só uma questão de análise do seu trabalho que você vem fazendo aqui, né? Onde você consegue ver ali, ó, quanto de visualização, quanto de curtida, quanto de seguidor, né? E também no decorrer do tempo, como que você está evoluindo, né? Eles te dão também um relatório semanal pra você ter uma noção como que tá indo os seus trabalhos. Mas também, pessoal, sempre tem alguma outra coisa aqui, né? O programa de olheiro, quero ser streamer. E tem também ali a batalha das famílias, né? E também tem outro negócio, tem família de convite, né? Então tem muita coisa, né? E tá ali, ó, estrela de família, é outra aqui, super família. Tá vendo, ó, sempre tem muitas coisas, né? E olha só o que apareceu aqui, pessoal, ó. Seja criador contratado, né? E como é que faz pra ser criador contratado? Pessoal, durante o período do dia 25 do 7 até o dia 31 do 8, o aplicativo vai estar olhando possíveis pessoas pra contratar. Porém, você tem que fazer três etapas, tá? Que eu vou explicar aqui pra vocês, ó. Benefícios, né? Pra se tornar um criador contratado e ganhar uma renda mensal de até 2 mil dólares. Olha aí, pessoal, até 2 mil dólares, mano, né? É dinheiro, né? Principalmente aqui pro Brasil, né? Você precisa terminar os três passos seguintes abaixo. Cada semana publicaremos uma lista com nomes que conquistam todos os passos com sucesso. Vem participar. Primeiro tem que passar esses três passos, né? Aí eles vão meio que, ó, você passou, tamo de onde você. E aí tem uma possibilidade de contrato, né, pessoal? Contrato sim, pelas visualizações do seu vídeo, pelo seu trabalho. Igual o YouTube, né? O YouTube, pessoal, você posta vídeo. Se o seu canal for monetizado, você posta vídeo e ganha dinheiro com esse vídeo, né? E diversos outros aplicativos não tem isso. E o Quai, ele tá entrando aí, ó, nesse meio, né? Onde vai estar monetizando canais. O passo 1, pessoal, o que você precisa, né? Pra poder passar esses passos, olha só. O passo 1, então, seguidores maior ou igual a 100 mil. Então, eu já dancei. Eu já dancei. Eu achei que eu ia conseguir ser contratado. O pessoal até entrei em contato com eles e tal. Mas tô chegando a 11 mil seguidores. A gente consegue, né? Então, postando vídeo, trabalhando, né? A gente consegue aí ganhar seguidor. Não é à toa, né? Como estamos com nada, já estamos com quase 11 mil. Então, me segue, aproveita e me segue. Então, ó, tem que ter mais de 100 mil ou mais de 100 mil seguidores, né? O vídeo tem que ser original. Isso é fundamental. Tem muito conteúdo. As pessoas meio que ficam replicando, né? Tem muito conteúdo de cortes que não é teu. Tem muito conteúdo de coisas até meio ruins, assim, acidentes. Essas coisas assim que pega de câmeras. Cara, o conteúdo tem que ser seu. Ou seja, você que manda fazer um negócio da hora, é você aí. Então, 100% conteúdo original, né? Tem aqui esse negócio de vertical. Mais de 50% de vídeos relacionados a um nicho específico. Por exemplo, comédia, gastronomia, notícias, esporte, etc. Isso aqui, pessoal, ultimamente as redes sociais estão sendo assim, né? Reels, TikTok, o Quai, até mesmo os shorts do YouTube. Você tem que seguir um nicho, né? O YouTube mesmo, o canal do YouTube, você não pode ficar variando muito. Você tem que seguir um nicho. Então, você que, por exemplo, manda fazer receita. Então, é isso. Faz receita. Não fica colocando, você tá fazendo receita e do nada coloca pet, coloca... Não, receita. E vai naquele nicho. Aqui, no caso, ele fala de até 50% dos vídeos dentro de um nicho. Mas é fundamental que o seu canal está apenas em um nicho, não ficar diversificando muito, né? Então, aqui, ó. Menos de 10% de vídeos são proibidos ou ficaram no privado pela plataforma. Ou seja, você não pode ficar fazendo vídeo que fica tomando um strike, alguma coisa, né? Então, tem que tá tudo certinho ali, bonitinho, né? Publicar pelo menos 15 vídeos nos últimos 30 dias. Isso daqui, pessoal, ó. É um vídeo por dia, viu? Então, eles estão ainda aí, ó. 15 vídeos no mês, tá suave ainda, né? Tá suave. Visualização dos vídeos nos últimos 30 dias, com visualização em média, tem que alcançar mais de 3 mil. Fácil, viu? Fácil, viu? Pra quem tem aí 100 mil seguidores, pega mais de 3 mil visualização, fácil. Vocês viram no meu mesmo lá que tinha bastante visualização, né? E também, não ter contrato com qualquer agência. Aqui tem outras agências dentro do aplicativo, aonde meio que chama as pessoas pra poder participar, né? Fica uma atenção aqui a você. Tome cuidado, viu? Tome cuidado com qualquer chat privado que você receba aí, qualquer DM que você receba no seu aplicativo, com promessas aí de dinheiro fácil e tudo mais, viu? Toma cuidado, pessoal. Se alguma agência entrar em contrato com você, pesquisa antes, vai no YouTube, pesquisa as coisas, pede CNPJ, pede tudo aí, porque é complicado ter muito golpista, né? Então, ó, isso aqui é o passo 1, então. O passo 2, pessoal, o passo 2 é uma tarefa. Essa tarefa só é habilitada quando a pessoa passa pelo passo 1. Então, eu não consigo ver aqui, mas é uma tarefa, tá bom? Então, tem que fazer tarefas aí. Provavelmente, deve ser de postar vídeo, deve ser de pegar visualização, deve ser, assim, algumas etapas aí que tem que fazer. Mesmo que eu clique aí, ó, não aparece nada pra mim, tá vendo? Porque eu não passei pelo passo 1 e vai ter 100 mil seguidores. Se você seguir o meu perfil no Quai, eu consigo pegar 100 mil seguidores. Então, pô, segue aí, compartilha com seus amigos. E tá aí, pessoal. O passo 3, então, qualidade da conta. Isso daqui, então, é como se fosse um pente fino que eles vão fazer ali a respeito dessas pessoas que vão estar passando pelos passos, né? Onde vai ver se, realmente, a conta está bacana, né? Uma conta legal aí, de acordo com eles. Então, os 50% lá dos vídeos relacionados ao nicho específico. Então, eles querem canais nichados, né? Não querem canal aí com muita diversificação. Até que 50% é tranquilo, né? Pelo menos aí, 50% dos seus vídeos ser apenas de um nicho. Qualidade, som e imagem nítida, sem embaçamento, tremores ou má iluminação. A duração do vídeo deve ser superior a 30 segundos. Então, esses canais aí que fazem vídeo muito curto, 5 segundos, 10 segundos, 15 segundos, dançou, viu? Pelo menos, acima de 30 segundos. E também, uma qualidade boa, né, pessoal? É que tem muita coisa também que nem a nossa. Mas, uma qualidade boa aí não é um cinema, não, pessoal. Não é horrid, não. Mas, pelo menos, uma qualidade boa. Se você vai fazer algum vídeo, procura alguma iluminação boa, né? Que nem que na minha frente tá a janela, então hoje tá de dia. Mas, eu tenho uma luzinha aqui também. É uns detalhezinhos, né? E o áudio também, né? Fundamental aí. Um áudio muito bom. Conteúdo completo, interessante ou valioso? Isso daqui também vai de acordo com as suas visualizações e seus comentários e curtidas. Se o seu conteúdo é bom, se o seu conteúdo é valioso, as pessoas vão te engajar, né? Então, se é um conteúdo interessante, um conteúdo educativo, um conteúdo que vai passar uma mensagem pra quem tá assistindo, vai ser valioso aí e o qual vai gostar disso daí, né? E estilo também, ó. Você vai ter seu estilo único, com uma série de capa e títulos de vídeos consistentes. Isso daqui, eu mesmo fiquei pensando, né? E quando eu posto um vídeo que é um pouco diferente do meu padrão, isso daqui é um vídeo padrão, tá vendo? Vocês podem ver aí, meu rostinho lá em cima e o conteúdo lá embaixo. E é um conteúdo educativo de educação financeira. E aí, quando eu faço o vídeo desse jeito, já não pega tanta visualização. Ou seja, o aplicativo curte que você faça a mesma coisa. Não é igual, e sim a mesma ideia, né? Então, se você faz um tipo... O gato aqui tá minha nossa, quer entrar. Então, se você faz um tipo de vídeo, cara, vai seguindo aquele tipo de vídeo, né? Porque não é só o Quai não, viu? O TikTok, o Reels também, tudo gosta, né? Então, vocês tão ouvindo aí... É... A gata tá minhando porque a porta tá fechada. Doida pra entrar. Mas eu vou abrir já já. Deixa eu terminar a gravação, né? E é isso, pessoal. Feito isso, vai passar esses três passos. E aí, né? E aí, você vai tá ali no Quai. Vai tá de olho em você. E tem a possibilidade de ser contratado. Pera aí. Pensa na agonia que tava ali na porta. Pronto, vai pra lá. Porque a Mel tá aqui também. Aí ela quer ficar com a Mel, olha lá. Tá bem na cara dela. Então, é isso, pessoal. Como eu falei pra vocês, os três passos aí de como ser contratado. Mas aqui no Central de Criador sempre tem muitas coisas. Tem dicas, tem um monte de coisa. Então, você que tem o aplicativo já aí, dá uma olhada aqui. Mano, tem muitas dicas, como gravar, guia de fazer algumas coisas. Cara, tem muita coisa legal. Fora também, fundamental, você que está num nicho. Ah, eu falo de maquiagem. Siga as pessoas que falam de maquiagem e veja o que elas estão fazendo. Não é copiar, e sim ter uma mesma ideia. Beleza? Pessoal, o vídeo é esse, então. Uma boa sorte pra todos vocês. Mais uma vez, me segue no aplicativo aí. Qualquer rede social, tá? Qualquer rede social. Arroba, pipoca, né? N, Y, T. Segue a gente aí, pessoal. Instagram, quiet, tiktok. Eu tenho também o meu canal de shorts. Eu vou deixar aqui na descrição. Pipoca shorts. E aqui também no canal do YouTube. Se inscreve aí no canal. Me ajuda. Deixa o like e manda pros seus amigos. É isso. Vou ficando por aqui, então. Um forte abraço. Valeu, até o próximo vídeo. Tchau. Fui.